Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou cidadão brasileiro e português, eu sou advogado. Eu sei que não parece que sou brasileiro, mas sou, eu falo de forma ligeiramente diferente do Brasil, portanto o meu português é 100% de Portugal, mas sou brasileiro. Quem segue o meu canal sabe. Eu recebo com muita frequência perguntas no meu e-mail, muitos contactos, e aqueles contatos, aqueles e-mails que eu entendo que têm mais pertinência e que por vezes se repetem com muita frequência, eu gravo um vídeo acerca do assunto. Coloco aqui a pergunta no canal e respondo. E a pergunta que eu selecionei esta semana é a seguinte. Nasci no Brasil, sou brasileiro e falo português. Posso adquirir nacionalidade portuguesa? Ora, vamos lá. Eu sei que muitas pessoas colhem informações no Facebook, nos grupos do Facebook, e algumas delas disseram-me que no Facebook dizem que é possível, que o simples facto de ter nascido num país de língua oficial portuguesa e falar português, permita adquirir nacionalidade portuguesa. Será que é assim? Vamos ver. Porquê que esta pergunta é pertinente e porquê que esta questão gera tantas dúvidas, tanta confusão? Isto está relacionado com os processos dos netos. Em novembro de 2020, houve alterações à lei da nacionalidade. Antes, as provas de efetiva ligação eram umas, que agora não vêm ao caso, porque já não estão em vigor. E em janeiro de 2021, quando nós agora estamos a gravar este vídeo, as provas de efetiva ligação à comunidade, nos processos dos netos, aqueles netos que, como se diz no Brasil, saltam, pulam uma geração, são outras. Em 2021, como disse, as provas estão relacionadas com o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Quem é neto de português e pretende adquirir nacionalidade portuguesa, eu tenho já um vídeo onde falo sobre isso. Quem é neto de português e pretende adquirir nacionalidade portuguesa, tem que fazer a comprovação do conhecimento suficiente da língua portuguesa. E daí esta confusão? Daí esta dúvida? É que muitas pessoas pensam que, fazendo a comprovação, apresentando provas de efetiva ligação à comunidade, portanto, mediante a comprovação do conhecimento suficiente da língua portuguesa, é suficiente. Bom, é suficiente se tiverem um avô português. Se não tiverem um avô português, o conhecimento suficiente da língua portuguesa não é relevante para o caso. Não se aplica. Não quer isto dizer que vocês não possam adquirir nacionalidade portuguesa por outra via. Mas já não é relevante o facto de falarem ou não português. Esta comprovação, repito, esta comprovação, o conhecimento suficiente da língua portuguesa, só se aplica aos processos dos netos de portugueses. Ou seja, aquele que tem um avô português, nasceu no Brasil ou em qualquer outro país de língua oficial portuguesa, tem a vida muito mais facilitada, porque, tendo nascido no Brasil, fala naturalmente português. Portanto, esta comprovação é simples, mas para isso tem que ter um avô português. Para poder requerer nacionalidade portuguesa por esta via, falta-lhe o requisito principal, que é ter um avô português. Espero que, com este vídeo, vos tenha ajudado, porque eu sei que só no Brasil são muitos milhões de pessoas. O meu canal já está com quase 10 mil seguidores. Agradeço a todos que me seguem e espero que, com isto, vos tenha conseguido ajudar. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, partilhem o vídeo com os vossos amigos. É muito importante que vocês partilhem os vídeos para que consigamos chegar ao maior número de pessoas possível. E já agora, se não subscreveram ainda o meu canal, podem fazê-lo. Muito obrigado a todos.